Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos de volta. Pessoal, primeiro conteúdo nosso, Originals, depois da hackeagem, né? Então eu peço a colaboração de vocês pra sentar o dedo no like aí, pra que o nosso canal volte ao normal. Renova também o seu membro aí, porque mais de 600 pessoas tiveram os membros cancelados. E você sendo membro aqui do canal, você ajuda muito o meu trabalho, principalmente a galera que trabalha comigo. No vídeo de hoje, cara, a gente vai bater um papo sobre o Dragon's Dogma 2, que era um jogo muito aguardado aí pela galera. Quem me segue lá no Twitter, arroba Baltar Banido, viu que eu não fui muito simpático ao jogo no lançamento, né? Eu recebi essa game em antecipado junto com o Grande BR, porém alguma coisa estranhíssima aconteceu que eu fui hackeado pra que eu não pudesse dar a minha opinião aqui. Eu recebi direto da Capcom, a quem eu agradeço mais uma vez a confiança, eu meto o pau nos jogos da Capcom. E todo o lançamento, eles estão me mandando as chaves em antecipado. Antes de a gente começar, cara, insiderstore.com.br barra Rodrigo Baltar. Agora nós temos o nosso próprio link pra você poder comprar as suas camisas que se moldam no seu corpo, mesmo que você tenha um corpo de balde. Tem pra todos os tamanhos, homem e mulher, tem até o tamanho kazé, né? X, 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 G. Tamanho juggernaut, pra você que tem muita dificuldade aí em achar camisas pro teu tamanho. Baltar12 é o nosso cupom desse mês de abril, você vai ter 12% de desconto em qualquer peça, o link vai estar aí na descrição. Insiderstore.com.br barra Rodrigo Baltar. Camisas aí que se moldam no seu corpo e são bonitas, cara, tem várias cores lá ainda mais bonitas do que essas aqui. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Dragon's Dogma 2, né? A gente estava esperando muito desse jogo, principalmente quando foi anunciado. E todo o foco dos trailers que eram mostrados, né? Das apresentações, era no combate. Até porque a galera que jogou o primeiro Dragon's Dogma, eu não joguei, né? Porque a Capcom, na época, ela sacaneou legal o PC, ela lançou o jogo, que era o jogo que eu queria jogar. Ela lançou só pra os consoles, eu não tinha console na época. E depois que ela lançou no PC, o jogo já estava antigo, né? E era bem zoadinho, por sinal. Então, quando a Capcom mostrou, todo mundo falou, pô, maneiro, né? Voltou o Dragon's Dogma, agora vai ficar muito melhor na re-engine, na engine do Resident. Então, tem tudo pra ser um jogão. O combate, a gente via, que era maneiro e tal. Mas, algumas coisas chamavam atenção naqueles trailers ali. Primeiro, a qualidade gráfica parecia bem abaixo do que a gente tem visto hoje no mercado. E também, o jogo parecia que estava rolando em câmera lenta, né? O que fez a gente ligar o sinal de alarme. Depois, eles mostraram alguns vídeos onde você andava pelas cidades, e tinha alguma interação ali com os NPCs. E você viu uma parada mais ou menos um pouquinho... Uma evolução assim, um tiquinho assim, ó, dos jogos da Bethesda. Novos? Não, de 2011. Continua a mesma coisa, do M10, do Skyrim, né? Um pouquinho melhor. E a gente já ficou, pô, cara, será? Será? E aí, o jogo foi lançado, né? A galera acompanhou a minha primeira live. O jogo foi lançado, cara, de uma forma bizarra. Por exemplo, eu iniciei o jogo, eles já consertaram isso, mas eu iniciei o jogo pra poder testar como o jogo estava rodando aqui, pra ver se estava rodando ok. E depois eu fui iniciar na live pra poder criar o meu boneco e jogar com o pessoal. Você não podia criar um novo new game, né? Você só podia jogar com o seu próprio personagem ali. Ou seja, eu fiz um personagem ali, botei next, 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 finish. Saiu um boneco lá com a cara do BR que não aguentava nem segurar a espada. Aí eu, porra, como é que eu começo isso aqui de novo? Cara, eu tive que apagar o save, desligar a nuvem na Steam, apagar o save no PC. E aí sim, consegui criar um novo personagem. E eu criei primeiro o personagem, que eu pensei assim, não, a gente tem que criar naquela ferramenta que eles lançaram, né? De criar personagem. Eu criei o personagem ali e não exportava pro jogo. Meu Deus do céu. Então a gente foi pra terceira criação de personagem. Aí eu consegui jogar. Eu peguei um cara lá que já estava pronto, né? Que nem era tão feio assim. Mas a feiura dos personagens é o primeiro ponto de reclamação que eu tenho, né? Porque o jogo, em muitos momentos, ele parece cinema mudo. Porque o teu personagem não fala. Faltar isso atrapalha num RPG? Cara, não tanto, né? Porque depois que eu joguei o Baldus, eu vi que dá pra ser feita muita coisa. Só que no Baldus, o teu personagem não fala. Mas os outros são tão bem feitos, que acabam colaborando. Acabam preenchendo esse vazio do teu personagem não falar. E no Baldus, né? Como o nosso personagem é criado pela gente, né? E os movimentos dele, eles não são pré-gravados como dos outros. Mesmo que você escolha um personagem que já foi criado pela própria empresa, né? No caso lá da Larian. Ele ficava estranho. As expressões ficavam estranhas. E isso é uma coisa que precisa melhorar muito nos jogos. Quando você vai controlar o teu personagem, se ele não for um personagem com movimentos pré-gravados, como por exemplo é o Leon do Resident, né? Ele já tem as frases dele, tudo pronto. Então quando você tem que botar frases e reações diferentes, a expressão facial do personagem fica estranha. E isso acontece no Dragon's Dogma e acontece em todos os jogos. Então o teu personagem, ele vai ficar feio e com expressões feias de qualquer forma. Mesmo que você monte o personagem mais legal. E isso acontece também com os outros personagens. Porque são todos gerados ali de forma aleatória ou criados por outras pessoas. Então todos os personagens do jogo tem diálogos péssimos. E tem expressões faciais péssimas. Parece que é um monte de NPC. Sem vida e aleatório robótico. Tanto você, quanto os teus paus, quanto os outros personagens do jogo, parecem que são completamente aleatórios e genéricos. O que acaba não trazendo nenhuma profundidade para a história. Quando você compara, por exemplo, com Baldus ou como o Witcher 3. É difícil encarar. Até porque o Witcher 3 saiu em 2016. Ah, Baldus, mas a gente gosta de criar o personagem. Ok, ok. Seja que você quiser ser. Crie o personagem homem, bota a voz de mulher. Não tem problema. Só que, pô, hoje em dia, poderia dar pelo menos a oportunidade de a gente jogar com o personagem criado. Ah, bota um homem e uma mulher em um outro personagem genérico. Com o gênero X, né? Mas que, pô, tentar fazer uma coisa igual ao Witcher não é pedir muito, né? Se o Witcher saiu quase 10 anos depois, as empresas não conseguem entregar algo assim. Porque olha a profundidade que você tem no Witcher, na narrativa do jogo, Por conta dos personagens, é óbvio que são personagens maneiríssimos. Mas, principalmente, por causa do Geralt. Né? Então, isso dá uma diferença muito grande. E não existe no Dragon's Dogma. E essa foi a primeira coisa que eu bati assim. Pô, tudo é genérico. Parece. Tudo é genérico. Até os personagens em que não são genéricos, parecem muito genéricos. E é uma pena. Graficamente, o jogo, ele vai do Pelé ao Perivaldo. Parece que umas partes foram feitas pelo Pelé e outras foram feitas pelo Perivaldo. Quando você tá num ambiente aberto, a luz do dia, você vê as sombras, você vê ali a grama, a longitude do cenário, ele é muito amplo, é bem bonito. As florestas são bonitas e tal. Mas, quando você tá em ambientes fechados, cara, às vezes o personagem não tem sombra. E o jogo tem Ray Tracing, não tem sombra. O cara é tipo um vampiro, o cara é tipo Prata Games, não tem sombra. Você tá em frente a uma vela, a um candelabro e não tem sombra, né? Um jogo com Ray Tracing. E no console agora, né? Eu não sei se foi lançado um patch pra 60 quadros, alguma coisa assim, mas os caras tiraram o Ray Tracing porque não dá diferença quase nenhuma gráfica. Quando você vai ver, por exemplo, as construções, os assets e compara também com o próprio The Witcher, cara, o mundo do The Witcher é muito mais vivo, né? Você entra na cidade do Dragon's Dogma e parece que acontece a mesma coisa do Final Fantasy XVI. Tem mais casa do que gente. O que é óbvio, não é o correto a se acontecer assim numa cidade. Então, os ambientes internos, eles são feios. Pelo menos até onde eu consegui jogar. As cidades, elas são feias. Tem pouca densidade de personagem. E os personagens são completamente genéricos. Você pode entrar e sair roubando tudo, não acontece nada, você não tem punição. Enquanto a isso, não é igual o Baldus. Não espere do Dragon's Dogma um RPG, RPG, porque não é um jogo de porradaria. Então, em relação à ambientação, o jogo desse a desejar. Em relação aos personagens, o jogo desse a desejar. Em relação às vozes, o jogo deixa muito a desejar. Porque os personagens, os NPCs ali, teu, principalmente os teus paus. Eles ficam falando o tempo inteiro com umas vozes genéricas, chatas. Você não quer prestar atenção, você quer fazer eles calarem a boca. E fica aquele negócio assim, mostrando o cara que tá falando que você não pode desligar aquilo. Ou seja, a própria interface gráfica do jogo, se você deixar... Parece que você tá jogando um jogo online, offline. Então, eu desliguei tudo. Nome na cabeça do personagem. Olha, meu Deus do céu. Mas ainda não me deu hate, não. Vamos até o final do vídeo. Então, o jogo decepciona na ambientação em muitos locais. Nos personagens, no som, nas vozes. Mas o jogo, ele tem alguns pontos positivos. Antes de a gente falar do principal ponto positivo do jogo. Vamos falar também da história. A história do jogo é... É contada de uma forma bizarra. Que, tipo assim, parece que não é pra você se importar com a história do jogo. Porque o cara é o Nassen. Temido Nassen. Aí ele aparece lá um... Tipo assim, eles... O Nassen é o cara que tem um poder ali. Eu não me inteirei muito na história. Porque a história é descartável. Aí um cara tomou lá, falou que é o Nassen. Chegou lá. Pô, eu sou o Nassen. Aí os caras no castelo. Pô, tu é o Nassen? Ele sou. Ah, então você aqui é o nosso chefe, cara. Vem aqui, vamos brindar o Nassen. O cara chega lá, toma o trono, vira o Nassen. Só que o Nassen verdadeiro é você. É você que comprou o game por R$350 no Playstation e R$300 no PC. Então você que é o Nassen, pô. Tu não vai deixar o Nassen ser o outro. E tu tá lá indo numa cidade, né? Tu começa preso e tal. Ou tu faz umas paradas lá. Aí um maluco chega e te conhece e tal. E você sente uma parada e mata um bicho lá. Aparece um fantasma. Ele fala, porra, ó. Tu é o Nassen, filho. Aí ele começa a se sentir o Nassen de verdade. Aí você chega numa cidade lá. Acontece uma loucura. Lá vem um dragão. Você salva a mulher do dragão. Tipo cinema mudo. Aí, porra, tu dorme. Porra, o dragão te queima. A cara do maluco. Tu maluco com a cara toda preta, queimada. Aí ele acorda lá. A menina salva ele, né? Eles estão lutando contra o dragão. Tu vai lá e... Porrada no calcanhar do dragão. No melhor estilo, Dark Souls. Aí tu acorda. Pô, tomou uma queimada na cara. Ficou tudo queimado. Aí tu... E aí essa parte do dragão é bonita. É bem maneira essa batalha com o dragão. Aí você acorda lá na cama. Aí a mulher fala assim. Ah, você acordou. Nossa, o que você tá sentindo? Aí fala assim. Estou me sentindo bem. Estou me sentindo mal. As opções, né? É bem... Básico, assim. Aí a mulher pergunta assim. Aí você vai lá e responde. Ela. Tem alguma coisa a mais que você quer me dizer? Aí tu pensa assim. Não. Estou me sentindo Nassen. Aí eu botei assim. Pô, estou me sentindo Nassen, é o maluco? Aí ele faz uma expressão assim. Aí a mulher, nossa, você está se sentindo Nassen. Mas você não é o Nassen. Ele, porra, sou. Aí a mulher não é. Ele, sou, pô. Aí ela, então é. Né? Aí você sai na rua. Todo mundo já tá te conhecendo como Nassen. Aí vem os caras assim. Ó, pô, soubemos que o Nassen tá aqui. Aí você sai. Eu que sou o Nassen, é o cara. Sério? É, pô. Eu que sou o Nassen. Pô, então você precisa me acompanhar até a capital. Porque lá tem outro cara dizendo que é o Nassen. Aí tu, não. Eu que sou o Nassen. Aí começa a aventura do Nassen. Aí você vai andando. Aí todos os NPCs do jogo falam assim. Pô, tu quer o Nassen, cara? Eu quero ir contigo. Aí aparece lá contratar. Aí vem outro. Aí, não. Tu é o Nassen? Pô, dou a minha vida por você. Todo mundo pergunta se você é o maldito Nassen. E todo mundo quer ir contigo. E os caras ficam babando o ovo teu o tempo inteiro. Aí Nassen, vou pegar essa parada aqui pra tu. Essa, aí. Pegar esse item aqui, Nassen. Aí Nassen. Pode usar minha mochila, Nassen. Não fica acanhado, não. Cara, meu Deus do céu. E além disso, os teus personagens, os NPCs, eles ficam correndo numa velocidade. Tu tá correndo ali. O teu personagem tem um movimento maneiro. Ok. E isso é muito bem feitinho no jogo. Depois eu vou falar das partes. Pô, calma. Calma. Aí você tá ali correndo. Aí vem os caras. Passa você. Aí tem um personagem que eu botei lá. O negão. Ele passa você e volta. E bate na tua mão toda hora. Eu falo, maluco. Pelo amor de Deus. Para de bater na minha mão. Aí eu contratei um outro também. Um grandão. Que tipo assim, ele... Tu tá correndo. Ou andando. Eles tão correndo pro lado e pro outro. Corre, pula. Cara, ficam se mexendo completamente louco os personagens. Aí eu contratei o negão. O negão é o que eu fiz pra mim, né? O que é principal, que ele fica junto com você o tempo inteiro. Aí toda hora que a gente mata alguém, ele vem correndo perto de você. E bate na mão do teu boneco. Caraca, meu Deus do céu. Eu tenho vontade de decepar a mão desse cara. E um outro que eu contratei, ele corre na tua frente. Passa e fica lá na frente assim. Cara, você não pode parar que ele sai correndo na frente e fica. Cara, meu Deus do céu. Quem botou isso? Quem foi o cara que teve ideia de botar esse... Essa porra veio do Dark Souls, né? Agora todos os jogos tem esses gestos terríveis. Terríveis. E tipo assim... Cara, a melhor coisa que você faz, se isso te irrita, assim como me irrita... Porque poderia ter os bonecos. Eles poderiam ser genéricos. Eu já tô aceitando isso. Porque é o que o mercado se tornou. Poderiam ter os bonecos. Poderia ser genérico. Poderia ter o sorriso lá do Charles Romeu. Do Hogwarts Legacy. Poderia. Eu tô aceitando tudo isso. O bonequinho dá aquele risinho. Risinho, vocês sabem de quê, né? Não posso falar palavrão com meu pai. Não tá deixando mais. Então, poderia ter isso tudo, né? Mas porra, cara. Os caras correndo pra um lado e pro outro. Cheio de gesto. Aí pula, aí te passa, aí esbarra em você. Cara, eu entrei numa cidade, né? Aí meu personagem chegou lá, eu nascem. Pô, os caras foram correndo, esbarrando em todo mundo. Bate nos outros, esbarra, não sei o quê. Aí pula, aí faz assim pra você. Cara, completamente zoado. Completamente zoado. E irritante. E irritante. Dicas do Baltar. O que que faltou? Não, vamos lá. Vamos falar primeiro agora da parte boa. O que que é a parte boa? E que me deixa com muito mais raiva. Talvez o Dragon's Dogma tenha o melhor combate de RPG que eu vi até agora. Tirando os combates de turno, né? Que eu adoro. Mas de action, é muito bom. Você sente o impacto. Tudo bem ali, a defesa não é tão legal. Mas é muito maneiro os golpes que você tem. Não tem tantos inimigos assim. Os inimigos são... Pelo que eu percebi. Até o final, matando Globals. Eu só vi Globals. Os bichinhos que voam lá. Uns gigantes. Os inimigos que apareciam na época do Estrela. Não vi nada novo ali. É óbvio que deve ter, né? O jogo deve ser muito maior do que até onde eu fui. Mas me parece muito pouca variação. Só que o combate é realmente muito bom. A parte de você poder subir, igual uma pulga, nos outros inimigos e ficar batendo. Isso eu achei maneiríssimo. Já tinha no primeiro, né? Mas acredito que tenha sido melhorado. A forma também como os personagens vão pra cima dos inimigos também é maneiríssimo. Você pode dar comando pra eles. Aí eles correm. Aí é maneiro. Tipo assim, você tá indo. Aí tu, pô, manda os caras correm. Aí os caras correm. Aí você poder sair metendo a porrada nos inimigos. Ficou maneiríssimo, né? Então quando você tá jogando... Eu tô jogando Final Fantasy VII Rebirth. O combate... Eu não gostei. Joguei o Pinóquio e tal. Esses jogos assim. Poxa, achei o combate maneiríssimo. Aí você joga o Dragon's Dogma. O combate é maneiríssimo. Mas todo o resto do jogo... Deixa bastante a desejar. E parece que faltou capricho em quase tudo no Dragon's Dogma. O que que faltou pro Dragon's Dogma ser um jogo bom? Eu. Como sempre. Todos os jogos. O que falta na indústria dos jogos? Os caras assistirem o meu canal. Ou então me levar pra trabalhar lá na Capcom. Porque o jogo... Se os caras deixassem... Ó, eu ia pontuar tudo que precisa melhorar. Se os caras fizessem, o jogo ia sair. Pode ter certeza, cara. Uma lindeza. Mas até no menu do jogo, parece que a Capcom fez um menu de sacanagem. Fez de zoeira. Porque, vou te falar, parece um menu de jogo de Play 2. Não estou exagerando. É horrível. Horrível. Né? Nenhuma atenção parece que foi dada aos itens. Pelo menos aos itens básicos ali. É tudo muito simples. Né? A própria jogabilidade é simples e tal. Do jogo. O jogo parece que ele é focado só no combate. Parece que o combate é a única coisa que importa ali. É um RPG de desculpa pra combar. Os movimentos do personagem são muito bons. Mas também falta um pouco de capricho. Porque em alguns momentos o personagem flutua. Né? Os personagens... Os nossos NPCs, eles saem correndo. Aí, pula no cenário e tal. Mas o personagem tem movimento pra muita coisa. Né? Ele... Ele pula nas paradas, assim, nas pedras. Né? Ele tem alguns movimentos de perna ali quando você passa em alguns relevos. Então, muita coisa interessante. Mas o personagem ainda buga muito no cenário. E... Embora seja talvez o melhor. Né? A melhor interação de RPGs ali entre o personagem e o cenário. O melhor sistema de colisão. É... A gente sente que poderia ser melhor. Né? Então, o Dragon's Dogma. Ele é mais um jogo. É mais uma grande oportunidade perdida. Parece que foi um jogo inacabado. E é um jogo que poderia... Ele tinha tudo ali pra ser um jogo incrível. Tudo. Tinha tudo pra ser um jogo incrível. Mas os caras não fizeram isso. Né? Ao invés dos personagens serem personagens genéricos. Ah! É pau! É o Dragon's Dogma, é pau! Você pega lá os caras genéricos. Todo mundo quer ajudar o Nascem. Cara, eu acho que poderia até ter os genéricos. Mas deveria ter alguns especiais. Eu não sei se tem. Mas mesmo os especiais parecem genéricos. Porque, por exemplo, o Baldus Gate, ele elevou tanto nível. Que você... É difícil você aceitar alguma coisa menor do que aquilo ali. É a mesma coisa que acontece com o Red Dead e o Dammit. Pô, jogou o Red Dead, vai ser difícil você aceitar uma coisa pior do que aquela ali. Né? Jogou o The Last of Us, pô, você fica mal acostumado, cara. Né? Então, quando vem o Witcher, lá em 2016. O que que eu sempre imaginei? Um Witcher com um combate igual ao do Dark Souls. Ia ser incrível. Aí vem o Dragon's Dogma com um combate maneiríssimo. Mas que não tem nenhum terço da profundidade que tem o Witcher. Então, tipo assim, cara. É... É difícil. Ou é 8 ou 80. Né? Então, é difícil você... Pelo menos pra mim, é difícil me agradar. Então, os jogos estão sendo decepção atrás decepção. E você vai dizer, cara. O Dragon's Dogma é ruim? Tem muita gente que gostou. Né? As pessoas estão ficando com o critério cada vez mais baixo. Quando eu joguei a primeira vez, eu me irritei, né? Porque, pô, personagem feio, NPCs feios, diálogos genéricos e básicos. O jogo rodando muito mal. Tava rodando muito mal. E agora, teve uma atualização. O jogo já tá rodando melhor. Então, o jogo rodando ali 4K 120 no PC, já fica mais tranquilo. É porque não fica engasgando, não fica dando stuttering e tal. Já fica melhor pra você jogar. Já fica mais agradável aos seus olhos. No console, cara, jogar 30 quadros, ó, é difícil. Eu pedi a chave do console pra Capcom também. Ela falou assim, não, não. Já vai meter o pau no PC? Não vai meter o pau no Poderoso também, não. Né? Então, a Capcom não mandou a chave. Mandou só a chave de PC. E no PC, por conta do desempenho, melhor, 4K, Rei 3, que não... Rei 3 que não é Rei 3, né? Que não aparece sombra. O personagem... Não tem sombra, cara. É incrível. Vampiro, igual prata. Né? No PC, ok. Dá pra tu tancar. Combate é maneiro. Ah, pô, vou prestar atenção aqui nos personagens e tal, ó. Já não... Não tenho mais o sonho, né? O devaneio de que uma empresa vai lançar algo tão bom quanto o Witcher. Até porque a própria CD Projekt não lançou, né? Fez aquela câmera voadora lá do Cyberpunk. Então... Já... Larguei de mão. Aí, se você já largou de mão e nenhuma dessas coisas que eu tô falando te incomoda... Personagens loucos... Correndo, pulando... Personagem genérico... Diálogo sem profundidade... O teu boneco cinema mudo... Todo mundo falando... Pô, teu nasce, teu nasce! Sou nasce, pô. Vem geral, vem geral! Todo mundo querendo ajudar o nasce. Os caras... Pô, rapaz, passa aqui, nasce. Eu vou na frente pra você não... Pra você não sujar teu pé, nasce. Se nada disso te incomoda... O jogo é maneiro pelo combate. O combate do jogo realmente é muito bom. Realmente é muito bom. E isso faz com que eu fique com mais raiva. Porque os caras fazem uma parada que é maneiríssima. Pecam em tantas outras coisas básicas. A gente sabe que o que encarece o jogo de verdade... É o personagem, história, interpretação, os atores. Isso encarece. E você pegar ali a engine e tal... Fazer um joguinho desse aí... É óbvio que é caro, né? Mas... Não é tão caro, por exemplo, quanto o Witcher. O Witcher... A gente percebe hoje em dia... Como as coisas evoluíram tanto até uma certa parte... E como as coisas começaram a... Como parece que o mercado de jogos... A indústria tá entrando em colapso. A Capcom meteu um monte de micro-transação no jogo. As pessoas estavam reclamando disso. Eu só vi as pessoas reclamando disso. Antes, o problema fosse as micro-transações. Porque eu duvido que você vai pegar algum outro canal... E as pessoas vão estar falando disso. O Alanzoca droppou o jogo. Porque ele teve a mesma impressão que eu. É porra, o jogo é só uma porrada. Porque todo o resto é zoado. Todo o resto falta um cap... Cara, falta muito capricho. É quando você vê o menu do jogo, tu fala assim... Cara, cadê o... Quem fez esse menu? Manda esse... Vem na minha sala agora. Que eu vou perguntar pra ele... Cara, olha esta porra. Isso tá bom? Tá bom? Aí tu contratou o cara que passou na acessibilidade. O maluco, porra... Cara, caolha. É o cara que tá trabalhando. Porque hoje tem que ser assim. Não, não. Foi o maluco caolha ali. Pô, tu botou o cego pra fazer o menu, cara? É porque tinha que ter acessibilidade pra cego. Porra, mas pra quem enxerga? Né? Então... Olha, cara. É difícil. É difícil. Os jogos estão ficando... Cada vez mais genéricos. Cada vez mais caros. E eles impressionam cada vez menos aquela galera que viu as coisas evoluírem. Né? Que chegou que viu ali o Skyrim. Viu o... O Oblivion. Viu o Maior Wind. Viu os Baldur's Gate lá de trás. A galera foi vendo o RPG evoluindo. Chegou no Witcher. Que foi o ápice. Mas tinha muitas falhas. Aí você imagina que os jogos vão evoluir a partir do Witcher? Não. Não, não, não. Não, 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 não. Né? Agora eles estão ficando pior. Cara, o Dragon's Dog, mano. Depois que eu joguei. Depois da atualização. Ele é até jogável. Ele é jogável. Mas você gastar 350 reais nele. Eu acho muita grana. Eu acho muita grana. Talvez se o jogo fosse ali uns... Até uns 200. Que já é muito. Daria pra tancar. Principalmente pra você que não liga. Se você não liga pra nada disso que eu falei. Acredito que seja um RPG bacana. Você vai ali curtir a história do... Ah, sem geral babando o teu... Se ninguém baba teu ovo na vida real. Então tu vai ficar tranquilo. Agora eu que sou streamer. Eu vou no shopping geral querendo tirar foto. Caralho. Porra, é... Repórter e tal. Pra mim, é chato. Porque quando eu tô jogando o game. Eu quero fugir da realidade. Aí eu vou jogar os caras babando ovo meu também. Na porra do jogo. Se você tanca isso tudo. Ok. Você pode até gostar do jogo. Assistam os outros reviews. Ó, aqui eu não falei muito da história. Porque eu não me aprofundei na história. Eu falei do básico. Porque se o jogo não me agrada no básico. Na maioria das vezes eu nem quero ir até o final. Né? Mas pode ser que lá. Por exemplo, o Ariel do Combo falou assim. Porra, no final acontece não sei o que lá. A batalha com o dragão é maneiríssima. Então podem ser que tenham partes ali maneiríssimas. Mas tu vai ter que bater muito ali na mão do teu personagem. O outro cara vai ficar assim pra você. Os caras flutuando. Correndo. Esbarrando em todo mundo. Sem sombra. Né? Então, a minha opinião é essa. Sobre o Dragão de Dogma. É um jogo ok. Você pode se divertir. Se você não liga pra nada disso que eu falei. Você vai se divertir. Vai ser bacana. Mas é um jogo que falta muito capricho. Da Capcom. E é uma pena. E o Resident. Segundo a Capcom. O próximo. Vai ser mundo aberto. Assim. E eu espero que a Capcom não vacile. Pode ser que no Resident mundo aberto. A Capcom. A Capcom. Porra. Mande bem pra cacete. Porque aí os personagens vão ter falas pré-gravadas e tal. Então pode ser que a gente veja uma parada realmente maneira. Talvez o Dragão de Dogma tenha sido só um beta teste pro próximo Resident. E eu espero que tenha sido realmente isso. Beleza? Pessoal. Então eu vou ficar por aqui. Deem o like aí. Voltem a ser membro do canal. Ajuda muito. Acessem a nossa loja. Também. InsiderStore.com.br Barra Rodrigo Baltar. Compre seu camisão lá. No tamanho Juggernaut. X, 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 Z. Do tamanho do Kazé. Tem pra todos os tamanhos. As camisas são realmente bonitas. Tem várias cores lá. Homem e mulher. E acompanha as nossas lives também. Lá na Twitch. E aqui no canal Rodrigo Baltar. E é isso aí. Nós estamos juntos. Um grande abraço. Não esquece de deixar a sua opinião aí. sobre o Dragon's Dogma. Eu sei que tu vai me meter o pau. Porque você tem um péssimo gosto. Mas deixa a sua opinião aí embaixo. Fui. Fui.